O Nucleto de João Baixa Nota mais uma vez aqui acho que é bom dia ou boa tarde ou boa noite na banda se não estou a engano não é boa tarde é boa tarde o vlog de hoje vai ser assim o básico falar um pouco sobre mim aquilo que eu gosto e não sei o que é e tudo muito mais aquilo que eu não gosto então como vocês sabem eu vivo aqui no estado dos unidos sozinho já faz três anos quero tanto trazer minha família aqui minha mãe meus irmãos e então vamos às coisas como o Nucleto gosto olha eu sou muito eu não sei eu sou muito fã de caos eu sou apaixonado por causa eu amo caos e eu sempre pode ser um dos meus sonhos né um dia um gás ter um casarão é pai uma garagem aí tem-se uma garagem grande não sei o que é para uma garagem aí compatível para uns 20 carros a mais eu sei que é muito mas é pá enfim a gente tem que voltar para isso e eu amo carros eu amo carros eu gosto de carros potentes não digo que está a ver carros assim de corrida e não sei o que mas é eu amo carro assim com motores V8 e não sei o que é essas coisas aí eu amo carros é por isso que a maior parte do mundo não vou dizer a maior parte dos meus vídeos né mas alguns dos meus vídeos vão ver que eu vou fazer assim revisões de carros e é pá essas coisas mais porque eu amo carros mas é pá vai ter diversões e não não sei o que é desculpa e a mais o que é que eu mais gosto gosto me divertir não gosto eu não sou aquela pessoa de festa noitais coisas do festa não esquece do clube não sei que não não sou desses eu gosto assim tem coisas assim calmas e não sei que tá vendo é relaxante e a gosto de passear sair tudo muito mais eu gosto disso e é bom é para desde que eu comecei a gravar vocês tem visto tem visto muito de chapéu meu cabelo tá bem ator tem um cortar o cabelo e a próxima cabelo tá assim tem um cortar o cabelo é a cortar o cabelo tá melhor e a o que é que eu mais gosto eu sou honesto gosto honestidade é pá se você ver um vídeo que você não gostou é livre dizer que não gostar deixa comentários e não sei que a mais o que é uma sua calma amigável eu não sou aquela pessoa guarda rancor dentro de mim não graças a deus é pá não sou desse não sou desse você me fizer alguma coisa de mal vou deixar para lá e a o que mais 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 eu gosto de cães como eu já disse num dos meus vídeos aí passados eu gosto de animais gosto de cães gosto de gato também mas eu prefiro mais é cães mesmo gosto de cães gosto de cães ou até estou a lutar por um gajo comprar um cão então comprar meu cãozinho e há mais o que coisas que eu não gosto porque como no clé que não gosto gosto de funche eu não como funche a mais o que não sei eu não sei eu não tenho muitas coisas assim o gajo e há isso aí eu não estou a ver assim muitas coisas que o gajo não gosta não gosto de pessoas não gosto de pessoa falsa não gosto disso não gosto de pessoas assim que mentem e não sei o que que me dão muitas voltas etc não gosto disso e aí eu tava aqui a pensar a coisa sobre mim ela também então então namorada sou solteiro é para fazer mais convite não quer dizer que eu não tenciono de ter mas de momento a pessoa está solteira está sozinha o que é que eu mais gosto o que é que eu mais gosto não é muita coisa não um dos sonhos que eu tenho é de um dia eu ir no Brasil eu tenho que ir no Brasil um dia tenho que ir lá ver como é que é o Brasil o Brasil tem muitas zonas turísticas, as praias tem muitas zonas boas eu sei que também tem um lado negativo do Brasil mas também tem um lado bom do Brasil eu gosto de povo brasileiro e um dia eu quero ir lá para o Brasil ver como é que o Brasil é é a cultura do Brasil e tudo mais um dia eu quero conhecer o Brasil mais o que é não tenho muito amigos é pá tem um e há praticamente aqui onde eu estou só tem um tropa mas esse meu tropa é pá ele tem a namorada dele para ver se está sempre com a namorada e não sei o que então é pá eu não tenho amigos aqui se um de vocês que vive aqui em Florida, Miami tiver a ver os meus vídeos é pá se vocês também não tiver amigos dá-me um toque deixa comentários aí a gente fica amigos e é pá vamos é pá juntar ideias e não sei o que e vai tudo vai estar tudo em dia por vezes vocês por vezes vão me ver assim a falar em gírias com tipo em gírias e não sei o que é pá porque eu ainda tenho eu ainda tenho a tá vendo ainda tenho aquele como é que eu vou como é que eu vou explicar eu ainda tenho é pá eu estou fora de Angola mas Angola está sempre dentro de mim é pá Luanda a minha ilha está sempre dentro de mim é por isso que por vezes vocês vão me ver a falar assim em gírias e não sei o que mas é pá a maior parte é pá a maior parte das vezes eu vou me expressar bem aquele português e não sei o que e aí também não só se vocês derem conta que eu por vezes falo em inglês eu não estou a traduzir assim não estou a colocar as legendas desculpem por isso tá eu por vezes me esqueço isso e por vezes é pá eu como falo em inglês e português às vezes saem em inglês às vezes saem em português mas eu vou fazer os possíveis de eu traduzir para aqueles que não vão entender e e há mais vlogs vão vir é pá eu estou para estou indo aqui a acertar umas coisas aqui na minha vida aquilo sobre trabalho e etc e tudo muito mais mas mais vlogs vão vir é pá espero que gostem como eu já vos disse aí e eu ainda tenho que gravar aqui como é que ficou o quarto ficou assim é pá ficou melhor do que antes depois eu vou fazer um vídeo aí para vocês verem como é que o quarto ficou a sala ainda continua como está vazia mas com o som de tempo a gente depois vai é pá né colocar a mobília e tudo muito mais e há e é nóis espero que gostem do vlog se tiverem perguntas fazem perguntas se quiserem saber mais de mim tudo muito mais e há ficamos por aqui família e nos vemos no próximo vlog